A língua de herança, professora, e justo se ela trabalha justamente nessa temática, é extremamente importante no estudo das relações internacionais, é extremamente importante na alteridade, ou seja, na compreensão do outro. E a senhora, por favor, explique-se um pouquinho para o nosso telespectador o que é a língua de herança. Bom, primeiro, você sabe que com a globalização e antes desse processo de globalização, as pessoas começaram a migrar para outros países. Então, essas pessoas que ficam migrando para outros países vão perdendo a língua, porque vão assumindo as culturas e as línguas dos outros países onde eles moram. Então, para não perder essas raízes, tem vários, digamos, projetos em vários países, já começou nos Estados Unidos, começou também na Espanha, em outros países, no Japão, essa preocupação por levar e conservar essa língua de origem. Então, Brasil é um país que, nesse momento, o Itamaraty está se, digamos assim, interessando muito nessa questão, e nós preparamos, junto à Universidade Federal da Bahia, um projeto do qual eu sou a vice-coordenadora. Já visitamos vários países, visitamos várias comunidades. visitamos os Estados Unidos em três lugares diferentes, a capital, Washington, também em São Francisco e em Miami, na Flórida também. E a última viagem que nós fizemos foi em Zurique, na Suíça. Então, nesses lugares, tem uma associação de pais brasileiros que já tem montado projetos ensinando a língua portuguesa, não só para os filhos deles, mas também para a comunidade desses países. Então, é importante porque mostra a língua e cultura desse país de origem e não permite que os filhos deles esqueçam dessa cultura da língua. Aquela língua que a mãe fala com o filho, apesar de o filho estudar em uma universidade com outra língua, trabalhar com outra língua que não é portuguesa, mas a língua portuguesa é a língua de berço. Exatamente. Então, essa língua de herança é realmente... Que bom que a Universidade de Brasília está dando atenção para esse fenômeno. E também aí, acho que ligado um pouco, tem a questão dos leitorados também, da língua portuguesa em muitas embaixadas, em muitos países. Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente disso também? Sim. Já também participei de um projeto que agora se repete pela terceira vez no Paraguai. Estou indo para o Paraguai para formar professores nessa área. Porque essas pessoas que saíram do Brasil, saíram porque casaram com estrangeiros. E então, algumas, elas têm um perfil de professores, outras não. Então, nesses países, elas trabalham como formadoras ou trabalham como professores. Então, o Itamaraty pensou em preparar esses professores. E o primeiro curso para esses SEBs, que são os centros brasileiros, seus leitorados, foi aqui em Brasília. Olha. E foi coordenado pelo Instituto de Letras. Então, os outros cursos, para não ter, digamos, gastar muito dinheiro com isso, era melhor levar os professores para esses países, que é o que está fazendo o Itamaraty. E, nesse momento, nós estamos em um outro projeto junto ao Itamaraty, preparando um curso online. Que seja mais barato ainda, porque podemos, daqui do Brasil, levar esses cursos para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, né? E a demanda, não é? E a demanda é muito grande. É. Muito grande. Inclusive, na China, onde, em certas universidades, mais de 2 mil chineses estudando a língua portuguesa. Bom, na universidade, na capital da China, já na universidade, foi implantado o português como língua estrangeira. Como língua estrangeira. Tanta demanda, não é? Muita demanda. Em todos os países. Na Itália. Por isso que eu falava, no primeiro bloco, quando o senhor me perguntou sobre a língua de irança, eu também falava da questão, da importância que tem a língua portuguesa em vários países. Ela já é implantada em várias escolas. Recentemente, eu publico um artigo... E também, língua oficial no Paraguai, língua oficial na Argentina... Sim, no Marcoso. Língua oficial no Uruguai e na Venezuela. Exatamente. Ou seja, como o espanhol também é língua oficial aqui. Isso, então, nos dá uma responsabilidade, o seu instituto, no Paraguai. Exatamente. E a outra coisa importante, que talvez o senhor não lembre, o nosso instituto foi o primeiro a criar a licenciatura do português do Brasil como segunda língua. E, nesse sentido, nós, inclusive, batemos palma para a professora Nilde Faltich, que foi a criadora desse projeto e, até hoje, já estão formadas várias pessoas que já foram para outros países para formar professores. Do português como segunda língua. Do português como segunda língua. Certo. Aí entra também, não só os estrangeiros, entra os surdos e entra os indígenas. Isso, isso. É, porque é extremamente importante. E outra, como eu também havia dito para a senhora, que a Bolívia, uma grande parte da população boliviana, fala o Aymar ou o Quechua. Inclusive, é uma língua mais falada do que o próprio espanhol. No Paraguai, a língua oficial e o Guarani também estão ou mais faladas do que o próprio espanhol. Tanto que voltou novamente para as escolas. Voltou para as escolas. Porque ela foi, durante um tempo, teve uma parada no estudo da língua Guarani, mas... Em São Paulo, parece que já existe o ensino da língua Guarani. Acho que a Universidade de Brasília poderia também apressar um pouco, porque é um país que nós temos também, especificamente o Brasil, interesse estratégico. Mais de meio milhão de brasileiros vivem no Paraguai, os famosos brasilguaios. Sim, nos brasilguais. Então, a importância de entender essa língua, para a gente, é fundamental. Sim, inclusive, uma das coisas que eu vou tratar agora nesse curso no Paraguai, junto à Embaixada também, porque é programado pela Embaixada do Brasil no Paraguai, exatamente como poderia ser o ensino da língua portuguesa para os brasilguaios. Essa é uma questão discutida em outros momentos, mas nós queremos, porque é específica. Essa questão da fronteira, esse intercâmbio, esse passe de um lugar para outro, cria uma língua, uma interlíngua entre essa população. E isso é importante, pesquisa sobre isso, para ver como ensinar, de um lado, a língua espanhola, que já não é falada como ela é, porque é misturada, e do outro lado, a língua portuguesa, que também está misturada com o espanhol. Agora, com a sua visão de mundo, professora, sua experiência, ou seja, uma cubana que também morou muitos anos na União Soviética, e aprendeu russo, se transforma depois em professora de russo, é assessora internacional da Universidade de Havana, depois, ou seja, trabalhou, inclusive, na Universidade de São João del Rey, em Minas Gerais, e justamente nessa área de línguas, como a senhora acha que o Brasil podia avançar mais nesse setor? É claro que a senhora tem já o olhar de brasileira, há muitos anos a senhora está aqui, mas com a sua sensibilidade internacional, que sugestões que a senhora daria para uma política ativa, propositiva, nessa área da língua, que é um ponto importante da diplomacia? Bom, eu acho que, até agora, o Brasil deu muita importância às línguas estrangeiras, mas nós teríamos também que ver... Esquecemos o português. É, todo o percurso do ensino das línguas estrangeiras no Brasil, porque também nós temos que saber um pouquinho dessa história, para ver quais são os conflitos desde a época do Pombal, que foi... Isso, e ficamos muito amarrados no francês e no inglês. Isso, exatamente. Isso foi o nosso grande pecado. Foi. Descobrimos muito tarde o espanhol e ainda não descobrimos outras línguas. É. Então, mas eu acho, no meu ponto de vista, que nós devemos dar o valor que tem a língua portuguesa. E essa língua portuguesa, que eu chamo a língua portuguesa do Brasil, porque ela, em pesquisas, já foi mostrado, em pesquisas mesmo que eu fiz também, que já a língua portuguesa falada no Brasil não é a mesma língua portuguesa falada em Portugal. Então, se hoje existe uma demanda muito grande para que a língua portuguesa seja a língua do futuro também, nós temos que criar políticas específicas para ver o papel da língua portuguesa dentro das outras línguas. Porque nós queremos que essa língua portuguesa vá para as organizações importantes, como a ONU, como outras organizações importantes, mas para isso temos que preparar pessoas. Isso. Então, outros países dão importância à língua portuguesa. Então, vamos falar no próximo bloco sobre essa questão, inclusive do nosso trabalho conjunto com a importância também de trabalharmos com os países africanos de expressão portuguesa e trabalhar também com o próprio Portugal, porque a união faz a força. Exatamente. Falaremos sobre isso no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.